E qual o preço do seu sonho irmão, o meu não se paga Reconheço que a história é feita na rua, ela não se apaga Eu tô pelo rap Esse daqui é o up, você segura, te dou um shariukin Você vai pro alto de Spank em altas aventuras, fechou? Não entendeu, cuzão? Sua ideia não flutua nem se cê pega um mapa de balão Aê, por isso não prepara, pega um balão Estouro eles, hoje estouro a sua cara, fechou? Agora papo sério, a sua rima é muito fina Igual sua voz, você gira o hélio Fechou? Agora no jogo futebol é hélio sim Porque cê tá ligado, te ofusco, pique o sol Essa não entendeu Aê, meu mano, na moral, nem explico o que aconteceu Até porque cê sabe, a rima é poderosa E parça, na moral, você não é uma super noza Porque você é uma estrela ofuscada, deixa eu te explicar Agora cê abre espaço, é minha hora de brilhar Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele É altas aventuras, não tem essência Só que você rimando é uma baixa frequência Otário, é isso que você quer entender Só que eu já chego, moleque, pra esclarecer Cê falou até de hélio na moral Então eu já te explico como o freestyle é surreal Porque você não aguenta, nem se tiver desafio É hélio, então eu acho meu ponto de equilíbrio, otário Porque essa você não pega Só porque entender, sua rima não consegue Então vai vendo, mano, que eu vou te bater Só que eu vou esclarecer, mano, que cê vai perder Porque a rima é boa e perpetua Não é apagando a minha estrela, moleque Que cê vai fazer brilhar a sua Vamos pra votação, família Barulho pra quem gostou das rimas do A-Raps Barulho pras rimas do Up Mais uma vez, pra confirmar Grita pra o sol com vontade, família Barulho pro A-Raps Barulho pro Up Levanta a mão aí pras rimas do A-Raps, família É quente Levanta a mão pras rimas do Up 1 a 0 Up Up recomeça, família Vamos jogar a energia Solta o beat aí, irmão Vamos lá, vamos lá Eu quero ver, quero ver Solta o beat Não é Altas Aventura, eu sou verdadeiro Você vai viajando, é o rato de bueiro Não, você calma, parça, meu camarada Porque sabe que a rima é bem elaborada Então você sabe que eu sou verdadeiro Porque você rimando é o camundongo aventureiro Isso que eu falo pra você já entender Enquanto agora, mano, eu já vou ter te bater Porque sabe que eu nunca me calo Camundongo aventureiro Esse é o que é o rato sem rabo Só pra entender Só que isso é essência Não, você não é o rato sem rabo Você rimando é MC sem inteligência E aí os rappers vai ficar assim, irmãozinho Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Yo, yo, mano Ó, quem assistiu o filme vai sacar É Ampe Altas Aventuras Você tá pagando Alguém me dá a coleira Para traduzir Que o que esse animal tá falando Fechou A referência que você não pegou Então você tá ligado Você mesmo se ofuscou Até porque o flash te cegou Minha estrela brilhou Mas com a sua Você mesmo se apagou Fechou Aê meu mano É a proposta Você perdeu e prepara E apaga a posta Fechou Agora eu vou esclarecer você Desafiou, mano Agora vai paga pra ver Até porque É flash Eu sou tático Fala do flash Que te cega a célia Do meu pensamento é rápido Até porque Meu mano Vamos para a votação, família Barulho pras rimas do WAP Barulho pras rimas do Arap Então a terceira Família Quem que é terceiro Grita Sangue Sangue Só vai, só vai Quem começa Não, não, não Sei que vou Vai que vai Aê Aulubac 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 Fica perdido só pra entender Como eu mando na verdade Falou de flash só aqui pra te ganhar no presidente Velocidade No presidente de velocidade Você tá ligado, seu pensamento é lerdo, mano Agora você sabe disso, na batalha eu te deserdo E você até falou de escuridão Então você tá ligado, moleque, fodido Eu sou a escuridão, na luz do outro não te mata E você fica perdido Mas você só falou o que eu falei Só pra entender, moleque, agora como eu já te ganhei Só pra entender, mano, aqui não deu falho Esse aqui é o cara, ele é o propaganda Então você tá ligado, meu mano Agora deixa eu te explicar Porque você me se pegou, sente com o pau no cu Que não sabe escutar Então você tá ligado, mano, que alguém te cure Me chamou de papagaio, mas você não esquece Que o louro, José Uyuri Por isso que eu vou fazendo Moleque, você chora Por isso que eu vou fazendo Agora você vai embora Porque você sabe que, mano, eu acabo com a sua trajetória E você é o moleque que fala no cu Que só ganha falando o nome de quem tá de fora Falando de quem tá de fora Agora aqui é S&B, ó Uyuri faz um favor Pega o match e ponha um beatbox Pra batalha vai ficar melhor Fechou? Aí meu mano, você tá ligado Agora eu ponho as ideias em falta Pega o micrófone dele e ponha um beatbox Porque aqui você não faz falta Olha só, moleque, como aqui você ramela Tinha um beatbox que o beat te atropela Essa aqui a ideia, mano, tira sua remela Mano, eu acordo, você tá na favela O beat me atropela, você tá ligado Vou esclarecer o beatbox até me atropela Mas primeiro é claro, atropelo você, otário Aí meu mano, você tá ligado Que você deu uma cada Eu te atropelo com o comem, eu quero ver você correr com as pernas quebradas Rapaz do céu, rimar nesse beat aí, véi Nenhum, Emini, carai Cê é louco, tio Então vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho pras rimas do Up Barulho pras rimas do A Raps A Raps segundo finalista da noite Aê, queria chamar aqui meu irmão